Hoje estamos aqui no Expedito Café com Coisas e com muito prazer eu vou entrevistar essa mulher da qual sou fã de carteirinha, Donaida Lavalli Mansani. Primeiro, porque Donaida é uma historiadora, professora, mestra, artista plástica, esqueci, escritora, esqueci mais algum requisito? Doutora também. Doutora também. E hoje, além de conversar um pouquinho com essa mulher muito especial, nós temos uma novidade pra contar pra vocês. Porque nesta terça-feira, Donaida lança mais um livro. Como vai, Donaida? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Fabiana. Gosto muito sempre quando você conversa comigo, é ótimo. Que bom. Eu quero que a senhora conte pra nós, pra todos os telespectadores, sobre o que se trata o novo livro de Aida Lavalli Mansani. Bem, veja bem, foram quatro anos de trabalho, trabalho voluntário, porque... Só um pouquinho. Aida, Mansani e Lavalli. É, Lavalli Mansani. Tudo é novo. Estamos hoje aqui no Expedito Café com Coisas, pra homenagear e entrevistar uma mulher da qual sou fã há muito tempo, que é a Donaida Mansani Lavalli. Donaida, além de historiadora, mestra, doutora, professora e artista plástica, é também escritora. Donaida, seja muito bem-vinda ao Fabiana Purelas. Eu agradeço o teu convite, é sempre um prazer conversar com você. E desejo que os teus telespectadores tenham alguns momentos de entretenimento. Com certeza, terão. Primeiro, eu quero contar a todos os nossos telespectadores sobre o novo livro, sobre o que se trata, o que a senhora relata. Conta um pouquinho sobre ele. Bem, esse livro, que será lançado hoje à noite no Clube Ponta Lagoa, na sede urbana, ele trata justamente da história do Clube Ponta Lagoa. Então, nós podemos ver assim, a partir de 1919, a história do Clube Ponta Grossense, que vem até 1997. E a história do Clube da Lagoa, que vem desde 1970 até 1997. Aí, com a junção dos dois clubes, continua a história até 2010, quando eu parei a pesquisa, senão eu continuaria. E foram quatro anos de pesquisa, 540 páginas, isso aí tudo tentando contar a história de um clube. É claro que os nossos telespectadores terão que adquirir o livro para saber todas as curiosidades e toda a história. Mas eu gostaria que a senhora contasse para a gente algum fato muito marcante nessa história que a senhora contou, que lhe chamou muito a atenção. Bem, em primeiro lugar, foi assim, vamos dizer, as duas sedes, no momento da sua construção, no momento da sua inserção no panorama ponta grossense, elas foram muitíssimo importantes. Em primeiro lugar, porque elas foram assim, um tipo de uma modificação total na apresentação dos clubes. A primeira sede era um edifício que se dizia tinha três andares, na verdade, dois, mas eles diziam três andares. Era um edifício imponente, situado na Praça Marechal Floriano, na esquina justamente da rua Engenheiro Schoenberg com a Marechal Deodoro. Esse edifício foi depois derrubado na década de 1950 e ali foi construído um edifício inovador, de uma arquitetura nova, diferente, belíssima, que trouxe para a cidade um momento importante da arquitetura, da construção e também acolhendo a sociedade com melhor qualidade que o clube anterior. Outro fato marcante que mexeu com a história de Ponta Grossa e com a sociedade ponta grossense foi a fundação do Clube da Lagoa, em 1970, que foi uma coisa diferente, nova para a cidade. Nós não tínhamos assim uma sede campestre à altura do que os ponta grossenses queriam. E essa inovação, esse clube novo que trouxe tanta novidade, como, por exemplo, as piscinas, o complexo de piscinas e, posteriormente, os espaços reservados a vários tipos de esportes, né? Isso tudo mexeu muito com a imaginação dos ponta grossenses, nos quais eu me incluo, porquanto, assim, a criação do Lagoa foi uma coisa que mexeu com todo mundo que se filiou, que conseguiu chegar até o clube e usufruir dessa maravilhosa sede que foi construída. Também o Clube da Lagoa, durante muitos anos, ele usou a sede do Clube Sírio-Libanês, no centro, como um local onde se privilegiava uma comida belíssima, maravilhosa, um espaço para dança, festas incríveis, e isso paralelamente ao Clube Ponta Grossense. Após a junção dos dois clubes, né? Então, começa uma nova história, o Clube Ponta Grossense podendo realizar um sonho de muitos anos, que era de ter uma sede campestre, e que, então, era finalmente realizada. E uma coincidência, porque, até então, a maioria dos sócios do Clube da Lagoa era a mesma, composta pelo Clube Ponta Grossense. Então, uniu isso tudo, tornou-se muito frequentada a sede, né? Reanimou um pouco também a vida do Clube Ponta Grossense. E o clube continua passando por mudanças e reformas, e hoje, com a presidente, mais uma vez, a Indianar, que faz um trabalho exemplar, a senhora acredita que esse dedinho feminino veio contribuir ainda mais para a beleza, e para que o clube fique útil, agradável, ao mesmo tempo bonito? Sem dúvida. A sensibilidade feminina, ela fez falta, ela já estava presente nas últimas diretorias, nas últimas presidências, porém, não assim diretamente com o poder na mão de poder modificar, de poder criar, de poder construir. E nós sabemos que a presidente Indianara, ela realizou um trabalho belíssimo, tanto nos salões e na sede campestre do Clube da Lagoa, como no majestoso, como dizia o meu grande amigo Rubens Tuma Jr., cronista social, o Salão Majestoso. E ele realmente tornou-se um salão majestoso, e hoje os sócios desse clube Ponta Lagoa dispõem de espaços belíssimos, de situações que são procuradas e são disputadas para as festas familiares, como casamentos, aniversários, e outros tipos de comemoração. E hoje, então, a cidade se orgulha muito da situação atual desse clube, no qual, incrivelmente, a presidente atual tem uma participação muito grande. Os nossos telespectadores vão poder já já apreciar aí as imagens do lançamento do livro, mas eu quero antes, o livro chama-se Um Clube na Colina, e eu quero antes pedir para que a dona Ida, homenageando o aniversário da nossa cidade, diga algumas palavras a todos os pontagrossenses que estão nos assistindo. Bem, eu começo homenageando a cidade com o próprio título do livro, Um Clube na Colina, em que eu quero me referir ao nosso hino de Ponta Grossa, que fala sobre as colinas do Pitangui. Então, eu coloquei um clube na colina justamente como uma deferência de uma pontagrossense que ama muito sua terra, para que seja relembrado sempre que o Clube Ponta Grossense sempre foi um clube muito cívico e que sempre homenageou as datas importantes, não apenas da cidade, como do país, do nosso estado, mas eu queria mandar um abraço a todos os pontagrossenses, lembrando que é uma forma de nós demonstrarmos nosso amor pela cidade, é a de prestigiarmos tudo aquilo que existe de bom, e também é de procurarmos cada um de nós fazer o melhor possível para que a cidade seja uma cidade limpa, organizada, sem violência, e com esse notável crescimento que nós estamos vendo na gestão do nosso atual prefeito. Eu quero mais uma vez agradecer a essa mulher ímpar que enobrece a nossa cidade, enriquece a cultura da nossa cidade. Eu conversei com a Aida Manzani Lavalli. Muito obrigada pelas suas palavras. Olha, eu não sei como te agradecer, Fabiana, porque realmente é um prazer enorme estar aqui com você. Eu sei do seu programa, que é imensamente prestigiado, da sua elegância em tratar dos variados assuntos que você trata, trazer pessoas aqui que são do seu agrado, e me incluir nesse hall me deixa, sim, muito satisfeita, muito orgulhosa, e principalmente em torno dessas duas datas importantes para mim, o lançamento do meu livro e o aniversário da cidade. Muito obrigada e fiquei muito feliz com essa oportunidade. Imagino, obrigada, senhora. Dona Aida, arte de ponta, de ponta grossa. Agora com vocês, as imagens do lançamento Um Clube na Colina. Muito obrigada e ficando bem. Obrigado. 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 Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à secretária de Cultura e Turismo do município, senhora Elisabeth Tini, pela elegante surpresa na recepção de convidados nesta noite, com a brilhante banda Vila dos Campos, sob a regência do maestro, Luciano Amaral, a qual pediria uma salva de palmas. Os convidados para tomarem seu lugar à mesa dos trabalhos. A presidente do clube Ponta Lagoa, Andianara Prestes Mata Mileto. O diretor do Departamento Cultural do clube Ponta Lagoa, representando o viciado dos demais diretores, Jorge Irapan Ferreira da Cunha. Registrando a presença do coronel Piraju Borosovski Medes, chefe do Estado Maior. A presença das demais autoridades, bem como os representantes das entidades de classe aqui presentes. acompanhadas, par e passo, por todos aqueles que se envolvem em nossa sociedade. Esse é o nosso segundo momento para todos os setores da série campestre. Paralelamente, reformamos totalmente os vestiários, construímos novas paléries e espaço para atentimento médico. Ampliamos a área da piscuática e no gazelo. Ao concluirmos essas obras no início de outubro, executaremos um projeto audacioso no Espaço Squash. Apresentamos aos diretores o plano de investimentos para o dinheiro 2011-2013. Aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais serão investidos criteriosamente em todos os setores do... A menor custo para o associado. É um privilégio estar presidente em mais um importante momento para a nossa entidade, ocasiando o lançamento da ordem. O Sars e Anza Filho sobre atas, relatos e documentos para nesta noite festivar os times sobre pessoas e fatos que se passaram desde os mais remotos tempos da fundação do Grupo Ponta Grossense até nossos dias e que se fortalece cada vez mais com o passar dos tempos. Gostaria, neste momento, que o maior incentivador para que essa obra se tornasse realidade foi o livro Injustus, acompanhasse a senhora Aida Manzani Lavar para compor a mesa. Obrigada. Aida Manzani Lavar para compor a mesa. O casal, então, os seguintes filhos. Luiz Carlos Filho, Luiz Marcelo, Luiz Augusto, Ciências e Letras de Ponta Grossa. Na sua vida profissional, retitulação, pós-graduação, registramos o curso de mestrado em História Econômica do Brasil pela Universidade Federal do Paraná. Obrigada. 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 Obrigada.